mais olha só mais olha só mais olha só rapaz mas como eu tinha prometido tá certo se o vídeo se o vídeo lá do espectro demente chegasse a mais de 30 views eu ia moçar a minha teta eu vou moçar a minha teta agora a minha filha Patricia está aqui olha só Patricia oi Patricia tá certo olha só olha só mas olha só é um é dois é três Olha a tete do Silvio Gostoso Valeu